Muito bem, o site Itapurã News está acompanhando aqui o dia a dia, os treinamentos do Itapurã Futebol Clube. Estamos com o técnico Edmar Heller, que vai falar para nós sobre esse último jogo do time de Itapurã contra o Sene, lá na capital. Muito bom dia, professor. Bom dia, Itapurã News. Uma avaliação muito boa, um jogo difícil. Uma equipe que já foi campeã estadual em 2011, vai disputar a Copa do Brasil na Série D. A importância, provavelmente, do jogo não era nem resultado, mas em si os jogadores que têm uma personalidade forte, jogadores que têm uma postura dentro de campo, jogadores com atitude. Para a gente formar uma equipe competitiva para o estadual de 2012, aqui para o Itapurã. que a gente consiga os resultados. E um teste muito importante, muito positivo. E a gente conseguiu colher alguns minutos, para a gente ter uma noção do que a gente vai enfrentar, as dificuldades. E, claro, uma postura muito boa dentro de campo, que foi o mais importante para nós que trabalhamos na comissão técnica. Muito bem. Foram as palavras aí do técnico Edmar Heller. E, na próxima quarta-feira, tem jogo contra a equipe de Maracajú, lá em Maracajú. Com certeza vai ser mais um teste aí para o Itapurã. A gente está em fase de avaliação dos jogadores, preparando o melhor para o Itapurã. achando a melhor forma de jogar, incorporar o grupo que tem atitude e personalidade. E a gente consiga incorporar um esquema tático que dê certo dentro do grupo. E esperamos aí, depois desse jogo do Maracajú, a gente já ter aí uma formação base para o estadual. Muito bem. Muito obrigado. E o Itapurã News, seguindo aqui, acompanhando o Itapurã Futebol Clube.